Como prometido vou ensinar minhas sopas, meus caldinhos e hoje é dia de sopa de ervilha com bacon então tá aqui os temperos que eu vou usar nela, é sal, pimenta preta, salsinha desidratada, cebola, uma cebola pequena até e um dente de alho só, tá? Esses são os temperos do caldo, aqui as carnes que eu uso, normalmente eu usaria só bacon mas tem pouco aqui dentro, tem só duas fatiazinhas, então eu vou pôr uns pedacinhos da linguiça calabresa porque eu acho que tem mais ou menos o mesmo sabor, deixa o mesmo tipo de gosto e os legumes que eu vou usar aqui, repolho, eu adoro qualquer sopa com repolho na verdade quatro batatas bem pequenininhas, duas cenouras pequenas e a ervilha que é desse jeito que eu encontro pra fazer tem lentilha e ervilha, a lentilha normalmente eu uso como um feijão, digamos assim e a ervilha eu uso pra fazer sopa e pra engrossar sopas de outros sabores também ela vai na pressão junto com a carne, no caso aqui hoje eu vou fazer tudo na pressão direta, é super rapidinho mas ela, eu uso sempre pra engrossar a sopa, a dica é da Mamis, fica bem gostoso, eu amo o gosto dela no caldo então é com ela que eu vou fazer, ela é assim ó, parece uma lentilha mesmo, mas é a ervilha beleza, vamos lá, dá diferença viu gente? uma vez eu fui fazer uma sopa, por engano, com a lentilha e ela não desmancha igual essa daqui o gostoso dessa daqui é que desmancha então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês todas as etapas eu queria mostrar pra vocês que aqui tá a cebola e o alho picado já, aquela que eu mostrei pra vocês e que eu tô usando, só tem dois beacons, ó, só tem dois pedacinhos assim e eu vou usar isso aqui da linguiça, então eu vou cortar em modelinhas e vou cortar no meio, tá? só isso que eu vou usar, o resto eu vou guardar ali junto com a outra, beleza? agora eu quero mostrar pra vocês ali, ó, as carninhas que eu mostrei a quantidade que eu ia cortar estão ali picadinhas, ó, cortei a linguiça em quatro ali, ó, a rodelinha pus bem pouquinho, olha, porque o bacon e a linguiça soltam gordura, sabe gente? então não precisa muito vou fritar eles aqui agora e já deixei os legumes descascados e cortados o que acontece, essa sopa assim, depois que você colocar tudo na pressão você só vai esperar o tempo que ela fica pronta então é bom que o que você tem que fazer, a demora, o começo, picar as coisas, descascar depois é só esperar que ela fica pronta maravilhosa então eu vou mexer aqui pra não queimar e depois eu mostro pra vocês foi só, não vou deixar queimar demais porque agora eu vou colocando o fogo, já baixei o fogo e agora você põe o tanto que você quiser de orvilha eu tô colocando dois sinaizinhos do pacote que eu tenho aqui porque minha pessoa não olha, ele se abre o outro não chega a dar meio pacote agora bem pouquinho, então eu vou pôr mais um pouco vou abrir o pacote vou pôr mais um pouquinho, ó, tá aqui mas como eu mostro, isso aqui pra fazer, eu engrossar uma sopa, isso aqui de orvilha tava bom mas como eu mostro que é só de orvilha, eu vou pôr mais gente, acho que deu mais de meio pacote que eu pus, tá e eu vou agora colocar água, colocar os legumes e os temperos peraí que eu já volto pra mostrar pra vocês fica difícil de gravar com uma mão só mas é porque o tempero é muito a gosto, né e só vai ser pimenta, sal e salsinha mesmo então não tem mistério é o quanto vocês gostarem o que eu fiz, eu pus água, eu cobri o que tinha ali dentro da panela e deixei mais uns dois dedos de água pra colocar os legumes mas eu vou olhar agora se vai ficar muito seco ou muito aguado muito aguado não vai ficar no máximo se ficar muito seco, eu coloco mais vou colocar o repuro ai meu Deus, quase derrubei uma mão só é complicado ó, como vai secar a água, né tem que colocar mais a minha panela tem um nível máximo eu acho que eu não vou chegar nele ainda pra não ficar aguado mas eu vou pôr mais um pouco, tá e ainda colocar os temperos ó, a gente ficou uns dois, três dedos pra cima dos legumes a água pra cima do conteúdo da panela, né quem gosta de mais caldo, mais aguinha eu gosto que fique um pouquinho mais cremosa mas não sei se vai ficar então, dos dois jeitos, o sabor fica bom, né só tem que cuidar aí pra não deixar seco demais e dá pra ver aqui o quanto eu coloquei de pimenta e o quanto eu coloquei de salsinha agora eu vou colocar o sal e tem que pensar que é o sal pra todos esses legumes aí, né gente então é isso ó um pouquinho os dois punhadinhos vou experimentar a água agora eu normalmente faço isso eu vou misturar tudo vou pegar uma colher e vou experimentar um golinho d'água pra ver se ela tá com sabor se ela tá salgadinha não salgada demais e se ficar salgada demais põe um pouco mais de água mas é melhor sempre colocar menos das coisas e experimentando, né vou ver como é que tá o gosto agora ai, pôs meu dedo de sal na colher ó, dá pra ir mais um tiquinho só de sal foi bastante pimenta vou pensar que é bastante água e bastante legumes, né mas não pode ficar salgada senão tudo vai ficar salgado dentro dela vou passar uma água na colher agora aí eu acho que tá bom depois quando a gente abre a gente pode provar e pôr mais um pouquinho mas eu acho que assim já tá bom então vamos fechar e deixar cozinhando eu calculo que vai ser uns 20 minutos eu vou falar pra vocês na hora que eu abrir se deu certo se eu vou deixar mais, tá? ó, gente a panela acabou de pegar pressão são 7 horas 8 horas, desculpa vou deixar até 8 e 15 então pegou pressão em 15 minutinhos se não tem nada muito duro pra desmanchar a ervilha amolece bem rápido então gente, voltei pra mostrar a consistência que ficou o meu creme deu certo eu ia até falar já tava preparada pra falar se ficar muito aguado, gente dá pra colocar macarrão e tal a minha ideia hoje era fazer um creme mas né se desse um pouquinho errado a consistência era só eu colocar um macarrão que já tava de boa mas como eu queria creminho deu muito certo derreteu todinha a ervilha e eu acho que o repolho também derreteu mas fica o sabor, né então é isso agora eu vou tirar umas fotinhos pra mostrar pra vocês melhor mas esse é o meu creme de ervilha com linguiça e bacon tá me dando até água na boca tá frio aqui então hoje vai jantar logo que eu tô morrendo de fome beijo, gente até o próximo vídeo não esquece de dar um like pra me ajudar aí, certo? beijo e até o próximo vídeo, gente